Iniciamos concedendo a palavra por três minutos ao deputado Carlos Jordi. O prefeito Axel Grael, prefeito do PDT, esse que é o partido que é a filial do Partido Comunista Chinês no Brasil, que tem dado exemplos de autoritarismo durante essa pandemia, sancionou uma lei do PSOL que é um verdadeiro show de arbitrariedade. Porque, além de impor multas e penalidades a quem não se vacinar, ou seja, é a primeira lei sancionada no Brasil que impõe essa obrigatoriedade, ela também retira benefícios sociais, programas sociais, auxílio financeiro temporário, renda básica temporária e até entrega de cestas básicas para quem não se vacinar. Ou seja, querem obrigar os pobres, os pobres, a se vacinarem. Uma vacina que ainda nem se tem os efeitos comprovados, porque é muito recente. E mais, ele fez isso de forma antecipada, fez um calendário que, a partir do dia 23 de janeiro, iniciou a vacinação. Na primeira fase, os maiores de 90 anos, e agora já entrou na segunda fase, no dia 6 de fevereiro. Só que nem mesmo aqueles da lista de prioridade da primeira fase da vacinação foram vacinados. Faltou vacina para aqueles que estão nessa prioridade da primeira fase. E aí, ele, demonstrando também uma verdadeira lambança, vacinou secretário de Saúde, pessoas do seu governo, nessa primeira fase. Inclusive, hoje, sendo crime, um crime que está sendo aprovado pela Câmara dos Deputados. Furar a lista de prioridades. O atual secretário de Saúde de Niterói poderia estar incorrendo num crime, já que furou a lista de prioridades. Ou seja, uma verdadeira lambança que foi feita pelo prefeito Axel Grael. E que a população de Niterói, majoritariamente, não é a favor. Por quê? A vacinação, ela tem que ser voluntária. E tem que ser gratuita, mas não obrigatória. E, por isso, eu, com o vereador Douglas Gomes, de Niterói, estamos recorrendo ao Roberto Jefferson, para que o PTB possa entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse abuso do prefeito de Niterói. Um projeto de ditador que é o filhote do Rodrigo Neves. Obrigado. Obrigado. Obrigado.